Pessoal, mas tá faltando o Cris. Gente, pelo amor de Deus, a gente esqueceu o aniversário do Cris? Não, meu Deus! Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Ainda bem que não era importante. Tadinho. Ele deve ter ficado o dia inteiro achando que a gente tava se escondendo pra fazer uma festa surpresa. Tive uma ideia agora. Vamos, vamos. Vou improvisar, hein? Ai, gente, pelo amor de Deus, isso vai dar merda. O que é isso? O que é isso? O tema da festa é terror. Nada mais surpresa que fazer festa no dia errado. Vamos reconhecer, rápido. Surpresa, vamos, 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 vamos. Peraí, 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 peraí. Peraí. Um, dois, três, quatro, estofo! Que foi a sua vez? Supresa! 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 Olha! Outro bolo? Como assim? Ah, ontem vocês me deram um bolo já, né? Esqueceram do meu aniversário. Ô, Punhão Yoko, olha só. Não é que a gente esqueceu o teu aniversário, a gente só não lembrou. É, Cris. Mas, Cris, que o jogo é esse, cara? Eu ganhei o concurso Garotos de Ipanema e ganhei uma viagem com tudo pago, mais uma companhia. Tudo? Mas tudo o quê? Tudo! Detalhe pra gente! Eu falei tudo! Dinda, inclusive, eu vou precisar de uns dois dias das minhas férias pra eu poder visitar o Rio. Claro! Na boa, nenhum problema. Dois, três, quatro, cinco dias. O que você quiser. Agora, me fala aqui um negócio. Esse... Toma aqui pra você de presente. Obrigado. Tá. Nessa viagem que você ganhou, tem acompanhante? Tem acompanhante? É, porque olha só. Eu combino a beça com o Rio. Imagina eu no Cristo. Olha só! Eu no pão de açúcar, hein? Calma. Eu assim no... No... No Parque das Ruínas. Não fala assim da minha Dorinha. Ela é uma joia rara da Feira de Antiguidades do Bixiga. Oi? Aí, Cris, me leva. Eu sou experiente. Já naveguei o mundo todo. É! Online. É. Olha, sinto desapontar vocês, mas já apontando... Não, peraí, 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 gente. Eu preciso relembrar um fato com a Luciana, porque eu e ela passamos a lua de mel no Rio de Janeiro, né? É. Como esquecer, né, Mérico? Você disse que ia me dar um quarto de frente pro mar? Mas e era? De frente pro mar racanã. O Américo. A minha acompanhante vai ser... A Soraya, minha poionhoca, né? Cheguei, poionhoco! Gostou! Tagaraga, 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 tagaraga. Tagaram a malinha. Olha a malinha. Uh! Uh! Ai, que fofo. Eu gostei. Olha, um bolinho crítica social, né? Ele já vem desconstruído. Gente, aproveitem, porque essa viagem, uma viagem dessa, pra um casal elixir do amor. Agora eu tenho que ir, né? Porque a vizinhança descobriu que a enfermeira aqui tá de férias, meu amor. Já viu, né? Tchau, Américo. Tchau, Luciana. Então... Todos os dois já pra lavanderia. Ô, calma. Bardinda, cadê os meus dois dias de férias? Então, pra você ter esses dois dias de férias, você vai ter que fazer o seu serviço, tá? Pra ir com essa zinha aí pro Rio de Janeiro. Já pra lavanderia, todos os dois. Anda. Rápido. Eu vou com poionhoco, porque assim termina mais rápido. Tua mala, tua mala aqui, ô. Traz tu, que já vêm duas malas junto. Pra não desperdiçar esse look, eu vou pegar um sol na calçada. Eu vou ver meus fundos imobiliários. Ah, tá certo. É, eu vou com você assim, eu passo óleo nas suas costas. Não vai, coisíssima nenhuma. O senhor tá com labirintite.